Hoje, dia 28 de outubro, comemoramos o Dia da Agricultura e o Dia do Agricultor. Temos, nessa data, a oportunidade de saudar a muitos brasileiros e brasileiras que se dedicam à agricultura nesse país, mas também fazer uma reflexão sobre o setor, sobre os desafios, dilemas que temos para o futuro. O setor da agricultura, senhora presidente, emprega hoje 4 milhões de pessoas entre aviários, fábricas de rações e frigoríficos. Nós somos hoje o segundo maior produtor mundial. Em 2010, tivemos a produção de 12 milhões e 200 mil toneladas de frango, o dobro do que foi produzido há 10 anos atrás. Mas, no atual momento, é um momento de reflexão, um momento de preocupação. Como parte do agronegócio, a agricultura vem colaborando para que o Brasil continue a apresentar algum crescimento econômico. Não podemos fechar os olhos para o fato que a Europa, Estados Unidos e o mesmo leste da Ásia continuam atemorizados pelos fantasmas do agravamento da crise econômica. No Brasil, o crescimento do PIB tem sido abaixo daquilo que seria esperado e desejado. Apenas o setor agropecuário tem mostrado a dinâmica notável. Basta observar que, em 2011, o crescimento do setor ficou em 5,7%, de acordo com a Confederação Nacional da Agricultura, bem acima do desempenho da economia em geral. Isso, evidentemente, nos enche de orgulho e satisfação, haja vista que o Brasil se mostre imensamente devedor dos sucessos alcançados pelo campo. Sem a colaboração do setor agropecuário, teriam sido, sem sombra de dúvida, atingidos de maneira devastadora pelos defeitos da crise mundial. Só no mês de julho deste ano, as exportações brasileiras do agronegócio atualizaram 8,98 bilhões de dólares, alta de 6% em relação ao mesmo mês de 2011, um superávit de 7,76 bilhões de dólares. A agricultura não destoa desse quadro geral do agronegócio. Quando, da abertura, no ano passado, do 22º Congresso Brasileiro de Agricultura em São Paulo, o presidente da Fiesp, Paulo Skaff, observou com muita precisão. Quisera que tivéssemos a situação da agricultura em todos os setores brasileiros. Da mesma forma, seria um grande privilégio. O setor é organizado, integrado e estimula o produtor, transferindo tecnologia e ajudando no capital de giro. O notável desempenho do campo brasileiro não é surpreendente. Em verdade, quem conhece o dia a dia do setor sabe como se trabalha muito por lá. Não existe sábado, não existe domingo ou feriado para o agricultor. No entanto, senhora presidente, senhores senadores, algumas nuvens param sobre o setor neste momento. Os meios de comunicação dizem que o frango está subindo para o produtor final, para o consumidor final. O que não é uma verdade, porque até o momento nem 10% do repasse dos custos tem sido possível ser feito ao consumidor. A verdade é que, em função da crise da seca americana, as exportações de soja e milho aumentaram consideravelmente para esse país, o que aqui no mercado interno. Tivemos uma alta só no primeiro trimestre do milho, no segundo trimestre, de 16% e o soja. Farelo de soja, que há um ano era comercializado a R$ 600,00 a tonelada, hoje está sendo comercializado a R$ 1.500,00 a tonelada. Então, um aumento de mais de 150% para os produtores. Isso fez com que alguns frigoríficos no Brasil como um todo, no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, diminuíssem a sua produção ou até mesmo fechassem as suas portas. É preciso que o governo federal olhe com mais carinho para esse setor, que, como disse inicialmente, gera hoje 4 milhões de empregos diretos e indiretos para os brasileiros. O Bom Dia Brasil, dia 16 de agosto, trouxe imagens apavorantes de um dos maiores frigoríficos do Paraná, que entrou em recuperação judicial e a empresa alertava que não tinha recursos, nesse momento, nem para abastecer de ração as granjas que lá existiam e muitos frangos morrendo por canibalismo. No dia 14 de agosto, representando o setor de frangos e suínos, estiveram em Brasília, estivemos em audiência com o secretário nacional da Ministério da Fazenda e do secretário executivo, doutor Nelson Barbosa, onde solicitamos o auxílio para o setor de liberação dos créditos de PIS com FINS, devolvidos pelo governo das empresas, que ajudaria a reduzir os custos de produção, e também o apoio para a sanção presidencial da maior brevidade possível da Emenda 563, que desonera a folha de pagamento para o setor de frigorífico de aves. A avicultura não pode esperar, pois o milho custando muito caro, podemos ver o desabastecimento do mercado de frangos, ao mesmo tempo em que os preços disparam. Ruim para o produtor, ruim para o consumidor. Esperamos acessibilidade por parte da Presidente Dilma, por parte do Ministério da Fazenda, por parte do Ministro da Agricultura, para que olhar para esse setor, que só é integrado em avicultores diretamente. Hoje tem 960 mil pessoas que trabalham nessa atividade e gera 4 milhões de empregos. E parabéns a todos os avicultores e avicultoras do nosso Brasil. Esperamos que no próximo ano possamos estar comemorando com notícias mais agradáveis e em dias melhores. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.